Foi um trabalho bem tenso, eu tive um trabalho bem longo, e eu trabalhei tão duro que eu tinha certeza que ia chegar aqui a nocautear o Benavides e ia levar o cinturão para casa. E quando eu conquistei o cinturão foi a maior felicidade do mundo para mim, cara, voltar, sabendo que o meu povo estava muito feliz comigo. E que eu estava levando o cinturão para casa para cumprir uma promessa que eu fui no meu avô. A responsabilidade aumentou, os treinos aumentaram, a família Figueiredo aumentou também, meu time. E tudo melhorou para mim, tudo ficou, sabe, vida de campeão é um luxo, mas também o profissionalismo aumenta. Eu tenho que aproveitar a saúde que Deus está me dando, então não quero ficar parado, quero estar sempre em atividade. E mostrando ao público que gosta de me ver lutar, gosta de me ver em ação. Estar sempre lutando para essa galera aí, para que meu nome não entre aí na lista de espera, cara. Quero estar sempre à frente. E, cara, esse cara é perigoso. A expectativa das melhores é a vontade está enorme e eu fiz um camp perfeito para essa luta. Meu peso está bem perfeito já, quase conseguindo já chegar no peso. O Pérez vai ser finalizado, tenho certeza. Ele vai querer me colocar para baixo e eu finalizar ele. O primeiro round ainda. Vou mostrar para ele que o verdadeiro dano do cinturão sou eu. Os planos de recorde eu não tenho para mim. Eu quero lutar aí até onde Deus quiser na categoria. Estou aí para defender muito tempo e está aberto às possibilidades de eu subir para lutar na meia 1. Não descarto a possibilidade. Galera do Brasil, vamos lá. Galera de Belém do Pará, galera de Soul. Estou aqui para dar mais um show para vocês. Preciso da energia positiva de vocês e vambora. Estou aqui para nocautear e mostrar para vocês o meu potencial no maior palco do mundo. Vamos que vamos.